A gente serviu o vinho na taça e tem esse lance de primeiro nariz e segundo nariz. Então eu queria que você explicasse isso aí. Vamos lá. O que é primeiro nariz e segundo nariz? Vamos lá. Primeiro nariz e segundo nariz. A gente, acabei de servir o vinho aqui na minha taça. Acabei de colocar o vinho na taça. Eu, não, o primeiro nariz, eu não pego a taça e agito assim. Eu deixo a taça parada. Acabo de servir e deixo o vinho paradinho aí. Dez segundos, quinze segundos pra ele ficar parado. Aí eu pego a taça, sem agitar, como a gente costuma fazer, e aí o nariz vai entrar aqui dentro. Então você vai fazer assim, ó. E nesse momento, você não tem que ter vergonha. Nesse momento, você não tem que ter vergonha de enfiar o nariz na taça. Não é degustar assim, ó. Olha a distância da taça pro meu nariz. Nossa, que aroma maravilhoso. Mentira. Mentira que tá sentindo aroma maravilhoso, que não tá sentindo nada. Se você não enfiar o nariz dentro da taça, você não vai sentir perfumo. Então, inclina a taça assim e você vai respirar o aroma que tá sobre o vinho, ó. Nesse espaço aqui, tá cheio de aroma. Inspira de uma vez só, bem tranquilo. Aí sim, nesse segundo, você vai falar, esse vinho tem defeito, esse vinho tem defeito, tem aroma de rolha, tá oxidado, tá estragado? Não tá. Tem algum aroma estranho a vinho? Não tem. Tem cheiro de álcool? É vinho. Tem cheiro de vinho tinto? É vinho tinto. Tem cheiro de vinho branco? É vinho branco. Tem algum aroma de defeito? Hum, problema. Aí sim, você vai pegar a taça e vai agitar assim, ó. E aí a gente vai para o quê? Para o nosso... Segundo nariz. Segundo nariz. Acabou de agitar, enfia o nariz aí de novo. É outra... Gente, é outra coisa. É outra coisa. Quando você faz isso, quando você agita a taça e quando você enfia o nariz aí dentro, a quantidade de aroma que você vai receber é completamente diferente. É muito mais intensidade, muito mais perfume, muito mais camadas de aroma que vão subindo aos pouquinhos. E aí já vai começar a farra do farejar o vinho. Aí já é uma parte de técnica de degustação, tá? Então a técnica é a seguinte. Se você enfia o nariz aí na sua taça e fizer uma inspiração contínua, depois de dois segundos e meio ou três segundos, você para de sentir aroma. O álcool queima os cabelinhos que tem lá dentro e você não sente mais nada. Tá bom? Quando você inspira de uma vez só, você queima os receptores aqui com o álcool e para de sentir aroma. Então, a técnica da degustação é, em vez de inspirar de uma vez só, fique farejando. Assim, ó. Algumas vezes. Essa pequena interrupção entre um farejar e outro é o espaço certinho para que o cabelinho que tem lá, os receptores, não se queimem com o álcool. E aí você consegue sentir por mais tempo o aroma. Gente, uma coisa. De nariz eu entendo, tá? Não. Então, é claro. Obrigado.